Se você está precisando de coins, entre no site da Merag e use o código CO para ter 7% de desconto. Primeiro link na descrição. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala, galera, com vocês, Manoel Cotiquela, trazendo mais um vídeo aqui. E, galera, Mano, simplesmente hoje eu estarei explicando um negócio que muita gente estava perguntando aí nos comentários, né? Mas antes, vou mostrar aqui para vocês aí onde que eu fiquei no torneio, Mano. Eu podia tentar pegar um prêmio melhor? Podia, sim. Eu recomendo isso? Recomendo. Mas foi aqui onde que eu parei. Oh, caramba, não mostrou, né, Mano? Eu consegui 10 vitórias, galera. Resumindo, ganhei, peguei 25 itens da Horde Cup, né, Mano? Então, minha opinião, esse evento está muito bom. Muitos estão achando ele ruim. Não sei por que, né, Mano? Pô, meu sorar está muito bugado, na moral, galera. Mano, está muito difícil de fazer vídeos. Eu tenho que esperar ele parar de bugar para eu conseguir gravar o vídeo, beleza? Então, Mano, eu vou explicar um negócio para vocês. Muitos aí estão me perguntando, Kuchak, como você está com uma, ó, aí, ó, 08-4, 08-2, como você consegue isso? Manos, é o seguinte, eu jogo simplesmente isso. Muitos perguntam, por que, como, como? Eu jogo, porque muitas pessoas não jogam. Eu jogo duelos de ataque sempre quando lança, sempre quando lança duelos de ataque eu jogo, principalmente que lançou aqui agora para tentar conseguir o William e o Renato Augusto. Nossa Senhora, melhor ainda, galera, melhor ainda, Mano. Né, agora eu posso tentar conseguir um jogador melhor. Beleza, Mano, está aí. Consegui aí, ó, Renato Augusto ou coisa, se tiver sorte. Beleza. Está aí, Mano, jogo duelos de ataque, jogo FIFA World Cup, que eu já estou no nível 3 aí, já passei do Brasil, que eu tenho o Ederson, e vou fazer um vídeo de eu ganhando o isco, é claro. Claro, né, Mano? Claro que eu vou fazer um vídeo ganhando o isco. Ué? Ué, Mano, eu não perdi, Mano. Como assim, galera? Nossa, Mano, eu nem perdi o negócio aqui, eu só deixei de jogar, velho. Esquisito, né, Mano? Nossa, esse celular está dando muita raiva, velho. Eu não consigo mexer, Mano. Então, Mano, ó, eu simplesmente jogo, cara. Eu fico jogando aqui, eu fico, talvez, às vezes, eu dependo da minha sorte. Já tenho aqui o isco garantido. Eu vou upando de nível aqui no nível mundial. Aqui, ó, como vocês podem ver aí, estou quase nível 17. Vou ganhando os prêmios muito bons. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, muitos prêmios bons. E, Mano, é assim que eu vou, cara. Eu tenho ali, eu juntei, eu comprei, eu consegui algum dinheiro ali. E agora eu vou aqui também, ó, vou aqui em destaques. Vou aqui em bônus, bônus. O que que eu pego em bônus? Eu pego em pulso, mano. Peggo em pulso em bônus. Mas eu recomendo vocês aí pegar o de 25, mano. Que pelo menos vem 50 impulsos. Esse aqui, Vim, se você somar assim, né, vai dar o dobro. O de 25 dá dois impulsos a mais. Então, é impulso a mais, né, mano. Então, vale a pena. Não pego esses jogadores aqui. Eu, pelo menos, não pego. Mas se você acha que você tem uma sorte aí, tenta aí pegar. Mano, tá dando raiva esse celular, velho. Na moral, mano. Pelo amor de Deus. Beleza. É simplesmente isso, galera. Eu só jogo, cara. Por isso que eu tô com timaços assim, mano. E fico upando os jogadores certos, né. É claro, né, galera. Que eu consigo, ó. De elite que eu consegui aqui. Na minha conta aqui da Espanha. Não é só da Espanha, tá. Esse Ander aqui. O Thiago. O Asplicoeta. E esse goleirão aqui que eu não vou precisar o nome dele. Que é muito... Nossa senhora, você é louco. Aí aqui eu vou fortalecendo, galera. Eu vou fortalecendo. Vou deixando aqui no meu time, fortalecendo. Beleza. Aqui, ó. Esse aqui também, ó. É um timaço que eu tenho aqui. Olha lá. Onde tem o Gil. Tem um monte de jogador. O que que mudou aqui? Defender como ativa. Defender como ativa. Deixa eu ver o que que mudou aqui, mano. Tô achando esquisito, cara. Tô querendo saber o que mudou agora. Que eu ganhei 25 mil XP ali. Eu posso upar mais um jogador? Cara, e o Durk? Agora que vai ser difícil, galera. Eu não consigo. Eu espero colocar, trocar aqui. Ué. Só tem um Cassio só. Galera, eu não consigo mais fortalecer meu time, né? Então, isso vai ferrar aí. Agora eu só vou conseguir jogar aí o do Douglas Costa lá. Só quando, depois de um bom tempo. Mas eu acho que, na minha opinião, galera. Eu vou sair com, no mínimo, 3 jogadores 90 pra minha conta oficial, né, mano? No mínimo, acho que 3 jogadores 90 eu vou conseguir, né, mano? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Só aí na loja aqui, né, mano? Que tem um negócio de eu trocar aqui, né? E que se você trocar um time Gersen aí. Que eu vou ter um time Gersen, um 90. E talvez outro 90, né? Que eu vou tentar, né? Eu vou ganhar 250 pontos. Nossa, possível sair com 5, mano. Então, cara. Esse evento aqui, muitos estão achando ruim, cara. Na minha opinião, tá muito bom, velho. Eu tô aproveitando demais. Olha isso, ó. 400 moedas aí pra quem não queria jogador, talvez, né? Porque, ah, jogador 90, eu não quero. Beleza, ó. Tem aqui 500 impulsos. Também uma, nossa, uma maravilha. Muito bom. Tem aqui XP também. Jogadores, mas muito bom, galera, na minha opinião. Então, esse evento aqui tá muito top. Tô gostando demais aí, o evento da Copa aí. Podia ver melhor? Tá difícil de fortalecer? Tá. Mas, é assim que vamos, né, galera? Olha aí. Vou mostrar aqui o meu jogador aqui, cara. Da carretilha e tem uma ótima finalização, velho. E esse Diego Souza aí, eu vou deixar aí por um bom tempo no meu time aí, manos. Então, galera, resumindo aqui. O que que faz eu fortalecer meu time rápido? É que eu compro um impulso na loja. Vocês podem ver que meu impulso já tá bem na frente aqui. Tenho a sorte de conseguir jogadores, né? Que é o Marquinhos aqui. Nossa Senhora, foi muita sorte. E jogo. É isso. Simplesmente isso. Ó. O que eu tive de sorte no time do Brasil? Só Marquinhos. Porque o resto foi tudo jogando, galera. Tudo jogando. Você vai conseguindo jogadores do Brasil, mano. É isso. Tudo jogando. Eu vou conseguindo fortalecer. Eu vou conseguindo. Aqui, agora, agora, nesse time aqui. Que foi só o Thiago. E esse under aí, mano. O resto foi tudo jogando certo, mano. O Thiago foi uma cagada. E esse under. E é 8-2 também, né? Nem aquelas coisas, né, mano? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí. Como se fortalece seu time aí. E deixa aí. Eu espero que, mano. Que vocês ganham seguido aí. Pelo menos uns três jogadores, mano. Então, deixa aí a meta de like. 500 likes. É nóis, seus mitos. Fui. Fui. É nóis, seus mitos. É nóis, seus mitos. É nóis, seus mitos. É nóis, seus mitos. Obrigado.